Golizado, o negócio é o seguinte, quero conversar com vocês neste vídeo sobre o risco Mano Menezes. O Corinthians deverá formalizar proposta nas próximas horas. O Atlético Mineiro também especulou. Há mesmo a possibilidade de Mano deixar o Internacional? A gente conversa sobre isso neste meu vídeo, que é em nome do aplicativo OneFootball, gratuito. E tem um link na descrição deste meu vídeo, aqui embaixo, que é só clicar ali e baixar o aplicativo da OneFootball gratuitamente. Os caras realmente são muito bem informados, cobertura das principais ligas europeias, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e com novidades. Na Comebol Sul-Americana e na Comebol Libertadores, agora os principais lances praticamente em tempo real. Aconteceram? Estarão no aplicativo da OneFootball. Bom demais, não é mesmo? Pois é gratuito. E o link para que você baixe o aplicativo da OneFootball está aqui embaixo, na descrição deste meu vídeo. Estou rodando a vinheta e na volta, em nome de OneFootball, a gente conversa sobre o risco de Mano Menezes deixar o Internacional. Sei que há uma parcela pequena da torcida do Internacional, e é legítimo isso, que está descontente com o trabalho de Mano Menezes. Especialmente depois da eliminação no Campeonato Gaúcho, havia uma expectativa de que o Internacional pudesse retomar a hegemonia local, chegando na final e batendo o Grêmio, e o Mano acabou parando no Caxias, na fase semifinal. E o Mano chegou a ser vaiado, muito recentemente, no estádio Beira Rio, antes mesmo de jogo. Então, não é um ambiente hoje, para o Mano, absolutamente tranquilo. Mas eu já opino aqui. Seria um desastre a saída de Mano Menezes, em meio a este começo de temporada 2023. Antes de seguir adiante, eu quero reforçar o convite pela inscrição de todos vocês aqui no meu canal. Isso, geralmente, é muito importante no meu projeto. O like ajuda, o like ajuda a apertar ali no joinha. Joga o canal do Menegas aqui para cima. Olha aqui o meu Instagram, ó. Meneghete Jornalista, convidando a todos vocês para que me acompanhem no meu Insta, Meneghete Jornalista. Jorge Nicola, repórter muito bem informado de São Paulo. Ele noticiou ontem, antes do jogo contra o Corinthians, observem, antes do jogo, perdão, do Argentino Júnior contra o Corinthians em São Paulo, que o nome de Mano Menezes foi sugerido ao presidente do Ilho Monteiro Alves. Faz muito tempo que o Fernando Lázaro, técnico que começou como interino, foi efetivado neste ano, balança no carro. Isso se agravou no Campeonato Paulista, onde o Corinthians fez uma campanha ruim e sequer chegou à decisão do título contra o Palmeiras. Pois bem, imaginem ontem, antes do jogo, o Corinthians já estava avaliando o Mano Menezes. Pois o Corinthians perdeu em casa para o Argentinos Júnior. Segue numa situação ainda razoavelmente, não vou dizer tranquila, mas está bem na Libertadores da América, com boa perspectiva de classificação. Fernando Lázaro deverá ser demitido hoje à tarde. Uma reunião acontecerá no CT do Corinthians e deverá decidir pela demissão, pela rescisão contratual, pela interrupção do trabalho do jovem Fernando Lázaro, que tenta ocupar o seu espaço ao sol. É um emergente, filho do lendário ex-lateral direito corintiano Zé Maria. Eu lembro para vocês que o gerente do Corinthians é o Alessandro Nunes, ex-jogador lateral, aliás, que tem uma relação muito próxima com o Mano Menezes. Trabalharam juntos no Grêmio. Mano como treinador, 2006-2007, Alessandro como lateral direito. Não lembro se chegaram a trabalhar no Corinthians, mas muito provavelmente sim. Mano Menezes já foi sondado. Ele vai negar, mas o Mano Menezes, esta é a informação, já foi sondado. Como é que acontece isso? O empresário, alguém representando o Corinthians, liga para o empresário do Mano, e aí? Teria alguma disposição? E a informação que eu tenho é que o Mano, neste momento, não, estou bem aqui no Inter, vou ficar assim. É assim que o Mano trabalha. Quando houve, no ano passado, uma sondagem também da CBF, ainda antes da Copa do Mundo, olha, o Mano deve ser o técnico depois do Tite, isso foi antes da Copa do Mundo, o Mano também, eu conversei com ele e disse que, não, não, estou muito bem no Inter aqui, não me sensibiliza um convite da CBF. Mas o Corinthians deverá ir à carga nas próximas horas para tentar a contratação de Mano Menezes. Observem, há uma escassez de técnicos no futebol brasileiro. Ah, mas tem o Dorival Júnior, é alvo de mira, está na alça de mira do São Paulo, São Paulo demitiu o Rogério Ceni. Hoje, o Dorival Júnior é o técnico que está ali, de prontidão, parado, é o primeiro a ser chamado por qualquer grande clube, que fez um grande trabalho no Flamengo, foi dispensado o Flamengo sem nenhuma justificativa, Flamengo afundou e o Dorival está aí desempregado, deve acertar nas próximas horas com o São Paulo. Poderia ser o técnico do Corinthians. O repórter da Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes Porto Alegre, o Lucas Dias, ontem à tarde, descobriu que o Mano Menezes também está no radar do Atlético Mineiro. Tem boa relação com o Rodrigo Caetano, executivo do Atlético Mineiro. O CUD está balançando, perdeu mais uma na Libertadores. Uma situação, este sim, este clube bem complicada. Duas derrotas na Libertadores, uma em casa. No meio de semana, perdeu para o Atlético Paranaense em Curitiba. O CUD estava balançando já há muito tempo, fez declarações estapafúrdias, criticando o grupo, mas tem uma multa alta. Mas o Atlético já se mexe. E o repórter Lucas Dias informou que o Mano Menezes também está cogitado. Bom, penso que Mano Menezes deverá ficar no Internacional. Seu conhecente conhece o Mano e ele gosta de concluir os seus trabalhos. Mas o assédio, especialmente do Corinthians, onde ele fez um grande trabalho, poderia balançar. Seria um desastre agora no campo da opinião para o Internacional. Ainda que alguns colorados estejam descontentes, eu lembro que o Internacional não tem um departamento de futebol tão competente e tão forte. Quem comanda o futebol do Internacional hoje, de fato, é o presidente Alessandro Barcelos e muito ombreado pelo técnico Mano Menezes. A saída de Mano Menezes desmancharia isso e faria o Internacional ter que recomeçar o seu trabalho, contratando uma nova comissão técnica, começando do zero, em início de Libertadores da América, em início de Campeonato Brasileiro e de Copa do Brasil, quando não há mais tempo para nada em termos de pré-temporada. Seria praticamente a contratação de um bombeiro, como foi Diego Aguirre dois anos atrás, quando saiu o Miguel Juan Ramírez. Um técnico apenas para cumprir um final de temporada e para não ganhar absolutamente nada. Mano conhece o grupo, conhece os seus limites, as suas virtudes e sabe que tem que evoluir, sabe que tem que progredir. O melhor para o Inter é a permanência de Mano Menezes. A sua saída, a interrupção deste trabalho, ainda que tenha começado o ano com percalços e de forma inconfiável, seria desastrosa. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, está aqui o meu Insta, Meneguete e Jornalista, o vídeo. Bom, este vídeo é para o aplicativo OneFootball. E eu reforço para vocês que os caras da OneFootball são muito bem informados. Eu já coloquei o link aqui embaixo na descrição, clica lá e grátis, gratuitamente, todos vocês podem baixar o aplicativo da OneFootball. Principais ligas europeias, Champions, Comebol Libertadores, Comebol Sul-Americana, com lances em tempo praticamente real. OneFootball, feitoria agorizada. Vai no abraço.